Gente! Gente! Roubaram o peru! Viado! O que é que houve, comadre? Dê o merda na comida! Põe, Doralá? Que? Aí eu não sou de caguetar ninguém, não, rapaziada. Mas quem roubou o peru não foi um ladrão. Como assim? Foi uma ladrona. Como assim? Eu achei estranho. Mas eu encontrei com a região ali no hall, entendeu? Com um piruzão, um peru grandão mesmo. Aí eu falei assim, esse peru não é da Dona Jo. Ela me convenceu que o peru era dela mesmo. Mas por que ela fez isso? Não sei. Mas eu vou atrás dela, tia Jo. Eu vou encontrá-la. Faz isso. Vai. Vai ter fã. Gente... Como é que pode, né? Gente, a gente é malandro do subúrbio do Rio. A gente vai ser roubada aqui. Fizendo. Fizendo. Perigosa. Para o negócio para tu. Que a Lucera, ela já tinha tomado, era um pau. Olha, eu vou te falar. Eu confiei nela. Achei que mesmo sendo irmã do Valdomiro, ela era diferente. Mas não. Tô vendo que a família inteira é trambiqueira. Perigosa essa racha, né, Dona Jo? Nossa. Armou isso tudo aqui só para dar a Elza no peru. Ô, Terezinha, não é melhor a gente adiar essa festa? A gente faz amanhã esse jantar. Não. Você tá louca, mãe? Adiar? É tipo chegar no Brasil e querer botar o carnaval na Semana Santa. Não pira. Não dá. Não tem como. Olha, eu vou falar uma coisa. Graças a Deus, eu não paguei nada a ela. Peguei as contas e comendo, eu não paguei nada. Nem eu. Bom, assim, eu... Eu já tava com esse calote em mente há um tempo, vou confessar. Eu paguei! Eu paguei! Eu paguei tudo! Eu paguei! Calma, eu paguei! Calma, calma! Traz uma água! Aí, eu falei que ia trazer ela de volta. Gente, calma! Deixa a Angel falar o que ela tem que falar. Tá, fala! Eu não vou ouvir nada, que deve ser conversa fiada, certo? Eu não quero ouvir. Gente, vocês não tem noção do que é segurar esse peru por hora com a... Minha virilha tá toda assada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu moro há dez anos nos Estados Unidos, nunca fui chamada por um tem-que-se-giving, gente. Onde é que fica meu... Como é que fala? Autoestima ba... Autoestima, Ferdinando! Tá muito baixa! E cadê teu date? Até aí, só... Cadê a festa? O date, a festa... Eles cancelaram o carro do peru, gente! Ah, por causa do peru! Então foi por isso que você resolveu roubar o nosso peru! Eu não roubei, ô... Ô, 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 ô... Senhora! Senhora, não! Senhora, não! Eu não roubei! Eu não roubei! Eu... Eu ia fazer... Eu ia... Eu ia usar o peru, e depois eu ia devolver. Eu ia aproveitar o tem-que-se-giving, eu ia comprar vários perus, eu ia encher a senhora de peru, Aí eu vi vantagem, dona Zoa. Ai, falei... É, desse peru aí, né? Tô livre. É, dez perus desses não me adiantam muito, não. But a gente perdoa você, né não? Agora, me explica por que você trouxe esse peru de volta. Então, dona Joa, eu tava tentando explicar. Eu tava lá me esforçando, né? Dando o máximo no meu peru, lá pros gringos da Angel, quando, de repente, eu senti o peru entrar. E aí eu disse pra eles, eu sou apenas um ser vivo, senciente. Um ser lutando contra a crueldade do ser humano. Eu tô apenas aqui, tentando brigar pela liberdade da vida, da autonomia, liberdade. E vocês só me aprisionam. Vocês me encarceram, vocês me batam. Por favor, me poupem. Ele é vegano. Me poupem. Me poupem. Me poupem. Me poupem. Me poupem. Eu não sabia que você entendia tanto de perus. Me poupem.